Eu tava esperando, vai ver Vou pra garrafa, vai carezas Eu tava esperando, vai, vai ver, vai perguntar Só pra você, vai ver, vai perguntar Vai ver, vai ver Chora no braço e bate na palma, vai Eu disse su, 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 papá Su, su, papá Já morreu, é hoje que tu fica aqui O su, su, papá O su, su, papá Botava na avenida com você Nega, ela estima, que saudade Botava na avenida com você E tava esperando, vai, vai ver Canta assim O, ba, lu, ba, e Bapá, no, xa, e Bapá, no, xa, totô Ae, ele, ele, ele Ö, ele, ele, ele Tô, papá, no, xa, 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 ô, papá, no, xa Li, ae, ele, ele E aí 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 E aí